Olá meus amados, hoje é dia 8 de abril e é uma alegria estar aqui com você no nosso projeto Leitura Orante da Palavra do Senhor, acompanhando a leitura bíblica e deixando que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos ler hoje o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, os versículos do 10 ao 12. Vim de Espírito Santo, iluminai a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração. Isto aconteceu três vezes e tudo tornou a ser levado ao céu. Nisso chegaram três homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também os seis irmãos aqui presentes e entramos na casa de Cornélio. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então a gente está vendo aqui Pedro continuando a falar sobre por que que ele foi até lá, na casa dos pagãos. O que aconteceu na sua visão para que ele entendesse que aquilo era a vontade de Deus. E seis irmãos foram com ele sendo testemunhos, testemunhas daquilo que estava sendo feito. Então Deus, ele não manda Pedro sozinho. Ele manda Pedro e mais seis irmãos da comunidade, né? Da igreja, que eram judeus, circuncisos, né? E tudo pertencentes ao povo, né? E foram com ele até a casa do Cornélio, que era um pagão. Entraram com ele na casa de um pagão. Testemunharam tudo que ele estava fazendo. Então veja que ele tinha pessoas para confirmar o que aconteceu. Não foi sozinho ele, não foi ele mais um. Foram seis pessoas mais ele. Então sete pessoas testemunhando aquilo. Na Bíblia o número sete é um número perfeito. Deus criou o mundo em seis dias e no sétimo ele descansou. Então foram sete dias de trabalho, né? Deus, tudo que tem o número sete, agora eu não lembro assim outro exemplo, né? Mas tudo que é com sete, os sete sacramentos, os sete dons do Espírito Santo e por diante, né? Aqui nós temos também o número sete. Pedro e mais seis irmãos. Para dizer, olha, a obra que Deus está realizando é perfeita e é de Deus. E ele precisa que nós sejamos aqueles que são os portadores da mensagem do Evangelho. Não apenas aqui para o pessoal aqui da Galiléia, da Judéia, os judeus, mas para todo o povo. Até mesmo para os pagãos. Que bonito, né? Vamos terminar então com a oração. Senhor, obrigada por esta palavra que o Senhor nos inspira hoje. Nós te agradecemos por esta mensagem que nos mostra que o Senhor veio para todos. Para o pobre, para o rico, para o judeu e para o pagão, para o branco e para o negro, para todos, sem exceção. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.